Eu vou falar sobre tudo que está por vir E eu estou de volta Aqui de vez Por que que teve que não viu um dos vídeos que não foram provavelmente enviados na verdade Só por causa disso teve o próprio aluno que me conhece era o Alan Miguel E ele mandou muito comentário, muitos comentários ele mandou E ele não está fazendo envios nenhum E teve três vídeos na verdade Três vídeos E na verdade o Alan tinha feito o primeiro vídeo que é do Kate Chamillian E no segundo que ele fez foi a do Five Nights at Freddy's E o terceiro que foi Foi a filmagem Que teve três segundos de duração Por que que o Alan não faz o vídeo mais longo que eu fiz todo dia com ele? Teve muitas coisas em que o Alan ele tinha feito esse vídeo curto de três segundos de duração Isso não prova nada Só porque agora ele deixava aquele canal que ele tinha Deixava o canal de lado Que era chamado Alan Miguel 192 E o que ele próprio criou foi a do Alan Miguel Gamer Que é tipo Alan Miguel Gamer Que na verdade é o nome do canal Por que que ele tentou deixar o canal de lado e ele voltou pro canal? Eu acho isso um absurdo Um absurdo Por que Por que O por que que alguém deixa o canal de lado? Só porque agora Teve muita gente que deixou o canal de lado Sabe Foi isso que aconteceu quando Quando eu não deixava o canal de lado Eu deixei meu segundo canal E eu deixei o Sei lá Mas eu deixei o O Aquele canal antigo de lado Quando eu criei em 2017 Afinal é que eu ia fazer só em novembro na verdade Em novembro Eu já tô fazendo esses vídeos em novembro E por que que eu tô tentando fazer eles Só porque agora Já tô fazendo aqui no canal Eu não acredito Quando Quando que o Alan Miguel Teve jeito de De tentar Deixar o canal dele de lado Então Só quero que Que vocês mandem os comentários pra ele E pra saber se ele volta Ou não Pelo menos O vídeo Entre Três segundos De doação Só por isso Eu Eu sei Que isso é a coisa Na cabeça De Alan Ana Vi Se pode Fazer Vídeos E nem eu Todos os dias Não se esqueça Que agora Não deixa Seu canal de lado Tá bom? Isso daí É Minha responsabilidade Bem Esse foi Mais um vídeo Voltando aqui No meu cenário Na verdade Se Gostaram Deixe aquele R no like Inscreva-se E ativa o sininho Pra Pra mandar Notificações Aqui Neste canal E Me sigam nas redes sociais Ou na descrição Na verdade Então É isso Falou pra vocês E Tchau Tchau